Fala pessoal, eu sou o Teclas Daniel e você está no canal Teclas Daniel Horrível, solta a vinheta aí Estamos de volta em nosso canal, rapaziada Para quem acompanhou a gente aí alguns dias, né? Vamos colocar aí oito dias, né? Que o meu canal aí, eu havia praticamente perdido o canal Então, eu ainda não sei de fato o que aconteceu Vou tentar explicar para vocês aí no decorrer da semana e tal, tudo o que aconteceu Mas novamente aí agradeço desde já as pessoas que me ajudaram A vocês inscritos que foram lá no outro canal e acompanhar aí a gente Se você ainda não conhece o nosso segundo canal, vou deixar o link na descrição E aí você passa lá depois e confere o vídeo que eu fiz falando do que aconteceu com o meu canal Quando ele sumiu, né? Então, se você está boiando, passa lá depois para conferir No vídeo de hoje vamos trazer as novidades do Tricolor Depois daquela vitória de ontem, né? Contra o Água Santa O São Paulo fez uma boa apresentação Fez um bom jogo A gente viu ali o Hernandes bem fisicamente Vimos também o Vitor Bueno Que terminou o ano assim, juntamente com o Thiago Volpi Os dois começaram o ano novamente naquela pegada muito boa em que terminaram 2019 E uma das nossas preocupações do São Paulo Era o ataque, né? O Pablo, o nosso matador ali Então começou o ano com o pé direito, literalmente Fazendo um bonito gol contra o Água Santa Abrindo o placar do Tricolor no Paulistão na primeira rodada Sobre o que aconteceu com o Arboleda Eu vou deixar a minha opinião nesse vídeo E eu vou querer saber a opinião de vocês também Beleza? E uma notícia boa aí que surgiu hoje, né? O Juscelet, ele nesse momento, ele está no Rio de Janeiro Ele fará exames amanhã E pode ser anunciado como novo reforço do Vasco da Gama O treinador lá, o Abelão, né? Vocês viram a entrevista do Abelão? Depois da derrota para o Flamengo? E ele quer o Juscelet, né? Então, conversei com algumas pessoas Eu falei, o Abelão está meio louco, né? Mas ele quer o Juscelet Então o Juscelet já está no Rio de Janeiro E provavelmente aí Será anunciado essa semana como novo reforço do Vasco Sendo assim, o São Paulo estará se livrando de mais um jogador Porém, tem aquele pequeno detalhe, né pessoal? O São Paulo ajudará nos salários do jogador Isso é inadmissível O Vasco vai pagar 300 mil reais para o Juscelet E o São Paulo pagará o restante Sendo assim, completará o valor aí do Juscelet Dizem que ele ganha aí na faixa de 700 mil reais Então, o Vasco pagando 300 aí O São Paulo mesmo assim Está tendo um prejuízo muito grande com o Juscelet Resumindo para vocês, né? O São Paulo pagará a maior parte Para o Juscelet do que o Vasco da Gama Que estará utilizando o jogador no seu elenco Essa é a gestão do São Paulo E juntamente com o Juscelet O São Paulo estará se livrando de Everton Felipe Que enfim aí foi resolvido todos os detalhes Para ele ir para o Cruzeiro, né? Então ele ficará no Cruzeiro durante uma temporada E o São Paulo também ajudará pagando salários do jogador E essa enrolação aí do caso do Everton Felipe Deu por conta aí do Trelles Que ele também seguiria para o Cruzeiro, né? E ele se negou em ir para o Cruzeiro Sendo assim, o Argentinos Juniors Entrou aí com uma proposta de empréstimo Do Trelles junto ao São Paulo Para ele ficar seis meses lá na equipe Do Argentinos Juniors Sendo assim, esse período aí está sendo analisado pelo São Paulo As negociações estão seguindo E pode ser aí que o Trelles realmente seja negociado nessa temporada E o Cruzeiro ainda segue de olho no interesse aí na contratação do Trelles E certamente se o Trelles for emprestado aí, né? Do jeito que o São Paulo é Também será muito bonzinho e vai ajudar a pagar os salários dele Referente ao caso do Arboleda, pessoal Aquele episódio que aconteceu ontem durante a partida É, cara, eu penso da seguinte maneira É minha opinião E eu respeito a sua também Se você não aceitar a minha opinião Então comente aí no vídeo sobre essa questão, beleza? É, o São Paulo puniu o Arboleda, né? Já teve a punição dele Os diretores, presidente Tudo que, é, pessoas aí ligadas no futebol do São Paulo É, aceitaram que o jogador continuasse no elenco do São Paulo O São Paulo tá uma bagunça Tá uma bagunça Tá uma zona Tá uma zona Então, pessoal Isso todos nós sabemos, né? O Arboleda, ele fez besteira Claro que ele fez besteira É inaceitável o que o Arboleda fez Então o Arboleda, ele já sentiu O peso aí Da irresponsabilidade que ele realizou Vestindo a camisa do Palmeiras, né? Ele já sentiu o peso da torcida questionando ele Então, eu acho que não cabe mais A nós, torcedores Ficarmos aí criticando o jogador durante a partida Porque isso daí vai acabar prejudicando A instituição do São Paulo A gente pensa que vai fazer algo ali Criticando ele Que a direção vai tirar o cara Porque a gente tá gritando contra ele Isso, certamente, essa gestão atual do São Paulo Não irá fazer isso Entendeu? Então, não adianta A gente ficar criticando o cara Por mais que seja difícil, né? A gente sabe que, às vezes, o clubismo fala muito alto Mas esse tipo de postura nos jogos Criticando um jogador Pode prejudicar a nós mesmo Então, não seria inteligente Por parte de nós, torcedores Praticar esse ato contra o jogador Novamente eu digo O que ele fez foi errado Indiscutível Porém, aceitaram ele de novo lá no clube Aceitaram ele normalmente Então, temos que aceitar A gestão quis assim Então, quem somos nós, né? E referente ao Iturbe Que vem uma novela surgindo aí Durante semanas, né? Hoje saiu mais uma informação Sobre esse caso aí Dessa possível contratação do São Paulo E conforme disse aí O esporte interativo O Pumas vai liberar o Iturbe De graça para o São Paulo Durante um ano Com opção de compra Do jogador Caso o São Paulo goste Dos serviços prestados Do atleta Sendo assim O São Paulo já sabe Que não pagará nada Por essa contratação Apenas o salário do jogador Que está em torno aí De um milhão e meio De dólares Se você Acha que vale a pena Essa contratação Aí vai ser em torno aí De um pouco mais de Quinhentos mil reais, né? Então é um salário aí Alto, né? Mas É um jogador, pessoal Se a gente for analisar bem Ele não é um cara ruim, tá? Ele não está numa fase Não Despontou Como muitas pessoas Imaginaram, né? Mas talvez Ele vindo para o São Paulo Com um empréstimo Talvez Seja uma oportunidade Para ele Talvez o cara Vem aí E estore no São Paulo Já pensou? Então a gente precisa De jogadores Ali na parte ofensiva Tudo indica aí Que o Antony Pode ser vendido A qualquer momento Então se o Antony Sair do São Paulo A gente vai ter Quem ali na ponta Direita? O Elinho? Então se for Para comparar o Elinho E comparar o Iturbe Cara Eu prefiro o Iturbe Então conforme vocês Estão vendo aí A reportagem do dia 23 de janeiro Que seria hoje, né? Exclusivo Pumas oficializa Condições Para empréstimo De Iturbe Ao São Paulo Fora dos planos Do Pumas Para 2020 São Paulo Mira a contratação De Iturbe Clube mexicano Já apresentou As condições Para empréstimo Do jogador Então Tá aí a notícia Do esporte interativo, né? É Eu tentei apurar Outros lugares também Pessoal Falando aí Dessa contratação, né? Mas A pena do esporte interativo Está dando como certa Essa contratação aí Então Cabe a nós aí Esperarmos Para ver o que Que vai dar Nessa contratação, né? É Como eu disse, né? É um reforço Vai ser Bastante aí Útil para o São Paulo Na Libertadores Na Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Tem bastante jogos Para utilizar O Iturbe, né? E como eu disse Quem sabe, né? O cara não seja aí Talvez Um novo Caleri aí Caindo nas graças Do torcedor, né? Então Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Estamos de volta Rapaziada Muito obrigado A todos aí Fiquem com Deus E até mais Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!